900 pessoas participaram do inquérito sorológico de covid-19 em Anápolis. Essa pesquisa foi proposta pelo Ministério da Saúde. Do universo testado, o estudo revelou que cerca de 70 pessoas tiveram resultado positivo para a doença, ou seja, 7,8%. Como nós tivemos um resultado importante, né, e que precisamos realmente validar esse resultado e conhecer melhor qual é a soroprevalência que a gente vai ter nesse segundo momento, a amostra será mantida com 900 testes. O número de pessoas infectadas por covid-19 em Anápolis pode ser 60 vezes maior do que o confirmado até o momento. Se considerarmos o número de habitantes com resultado da pesquisa por amostragem, a quantidade de pessoas que está ou que teve a doença pode chegar a 38 mil habitantes. O estudo revelou ainda que as pessoas testadas positivamente estão assintomáticas, ou seja, que o organismo desenvolveu anticorpos para a doença. Segundo a Prefeitura de Anápolis, essa pesquisa vai servir de base para as novas formas de enfrentamento do coronavírus. Na próxima semana, uma nova testagem vai ser feita com mais 900 pessoas, que devem ser selecionadas aleatoriamente por bairros. Para dar mais transparência sobre a covid-19, a Prefeitura lançou o covid.anapolis.gov.br. Neste site, é possível acompanhar até a quantidade de leitos ocupados na rede pública de saúde. Com o site, essa informação é alimentada pela equipe da vigilância na medida em que a gente processa caso a caso. Então, se você acessar o site 10 vezes ao dia, possivelmente você terá 10 informações diferentes, porque ela vai sendo atualizada periodicamente. O prefeito Roberto Naves fez um vídeo divulgando que o município recebeu 12 novos respiradores. Essa máquina, realmente, hoje é fundamental no tratamento do covid. Nós que já tínhamos 33 leitos de UTI, agora vamos conseguir ampliar isso aí para um total de 45 leitos de UTI para a população anapolina.